Fala galera, e no Grêmio, neste conteúdo eu vou trazer tudo o que apurei nas últimas horas sobre dois nomes especulados no tricolor. Me refiro ao zagueiro Rodrigo Caio, que está livre no mercado, e também o meia Igor Gomes, do Atlético Mineiro, e na sequência vou trazer aqui todos os detalhes, além o time que vai jogar contra o Ashpato nesta terça-feira, 19h na Arena, pela Copa Libertadores da América. Tudo, tudo, a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu começo falando sobre Rodrigo Caio. Não é segredo para ninguém que o Grêmio vai buscar zagueiros para a temporada, e tem aí ainda a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e a Libertadores da América, o tricolor, vai para a segunda rodada nesta terça. E o grande desejo é de fazer um investimento já na próxima janela de transferências para trazer um zagueiro em nível de titularidade. Só que acontece que, além deste investimento, o Grêmio pode buscar ainda mais um zagueiro no mercado. Isto porque o Bruno Vini, ele deixou o clube, está a caminho do Vitória. E Rodrigo Caio, até uma informação do Eduardo Gabardo, de GZH, que ele está sendo monitorado pela direção. Ele tem 30 anos, está livre no mercado, e não renovou o seu vínculo com o Flamengo, e por isso é um jogador que o Grêmio observa os passos. Sobre o Rodrigo Caio, o que eu busquei foi o seguinte, não há nenhuma, não há nenhum, como é que eu vou dizer, tecnicamente ninguém contesta a qualidade desse jogador. Ele, inclusive, ele é um atleta que por muitas e muitas vezes teve grandes atuações, jogando pelo Flamengo e também pelo São Paulo. Acontece que a questão clínica das muitas lesões que teve no joelho o Rodrigo, isso faz o Grêmio ter um pé atrás em relação a esse atleta. Se não, vejamos. Se o Grêmio tivesse uma convicção tão grande assim no Rodrigo, já teria contratado esse atleta. Até pelo fato de que está livre no mercado, buscando uma nova oportunidade. Então, as questões clínicas envolvendo este jogador ainda pesam contra si para que o Grêmio faça um investimento e busque, quando assim achar necessário, avançar em relação ao Rodrigo. Então, o que tenho é isso, ele está sendo monitorado, mas existe um pé atrás quanto à sua condição clínica. Bom, já sobre Igor Gomes, do Atlético Mineiro, tem 25 anos, jogou muitas partidas como titular, inclusive, na temporada até agora pelo Galo. O seu vínculo vai até 2026. É um contrato longo que ele tem em Belo Horizonte. Pois bem, ele é representado por Juliano Bertolucci. E eu tive contato, nas últimas horas, com uma pessoa que é muito ligada a Juliano Bertolucci. Que tem aí um trânsito muito livre com um dos principais empresários do futebol mundial. E esta pessoa com quem conversei, ela me disse que é impossível o Igor Gomes jogar no Grêmio nesse momento. E que só aceita o staff do atleta uma venda em definitivo para o Grêmio. E seria na casa de 15 milhões de euros. Ou seja, o Grêmio foi lá, fez uma consulta, mas é inviável o Igor Gomes vai permanecer em Belo Horizonte. Pelo que apurei, não há nenhuma chance dele vir parar em Porto Alegre. Pelo menos, foi o que busquei nas últimas horas. E conversei com uma pessoa muito próxima ao staff do atleta. Sobre o time que vai jogar contra o Aschipato nesta terça pela Copa Libertadores da América. Tendência é de uma equipe muito parecida que entrou em campo na final contra o Juventude. Dessa forma, pode ter uma mudança no gol. Marquezine pode voltar à titularidade. E o Kaique ir para o banco de reservas. Isso ganhou força nas últimas horas. Então, o Grêmio deve ter Marquezine, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Mike, Vilhaçante, Pepe e Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa, Tricolor, para buscar sua primeira vitória na Libertadores. E precisa do resultado positivo nesta terça, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, Dupla Grenal é aqui.